Pra ativar o pack-up a gente tem que alimentar as caixas Beleza, bora então vamo lá E ligar a energia É, bota essa energia Beleza, que ela não é no seu lugar aí, vambora Vamo lá Eu liguei a música aquela hora, não tocou não É, não tocou, mas já acabou Já, já é Mas eu não lembro de tocar na hora Porque eu não lembro se ela é boa ou ruim Vem lá ligar, não vou mesmo Mas tocou E aí? Tranquilo Cuidado, e aí? Cuidado aí, eu tirei meio apertadinha aí Não, tá tranquilo, não, é de boa, qualquer coisa eu corro Vem lá, Forrest, vem Tá, não demorou pra morrer esses zumbis É, o respaldo tá todo no Luiz, pelo jeito Ah, tem um ali, não tô lá Tá, todo mundo aqui Ixi, a voz tá aí já Tá, a voz tá aqui Tá aí com você? Não, só a pessoa aí É, Luiz Tu tá enchendo alguma caixa, não, né? Não Eu tô aqui Mas tem muito zumbi aqui Pois é, isso que é Pior que é arriscado, né? A última wave Vem com a última wave pra cá Que a gente enche É melhor Eu vou segurar todos Não vou matar ninguém aqui, não Vem pra cá, Torras Traz aqui pra cá, zumbi Agora já era Tem que encher isso aqui Tem uns zumbis que demoram pra caramba Pra morrer Tem outros que morrem mais rápido, né, cara? Ah Nossa, a quantidade de zumbis que tem lá É Fica aqui, Torras Fica aqui Eu respiro pouco mesmo Vamos matar aqui perto Que vai encher essa caixa Tem uns zumbis bugados ali fora Ah, beleza A gente precisa de quantos zumbis pra encher ela? Não sei É pouco Geralmente é muito Só que aqui tá sendo pouquinho até Nessas caixas E aí o que tá, Torras? Eu vou ir por você, hein? Cuidado Que que é, Torras Tu vai vir pelo meio Não Tu vai vir pelo meio Eu vou te avisar, mas eu vou ir por você Não vem por aqui não, viu? O Ativa Não, não Jamais Fechou o bairro Caramba, tá tudo com você Olha a quantidade Ah, não Tô indo lá no tiro Que eu tô vendo aqui Bom, vou indo pra aí, então Vem Tá tranquilo, gente Ah, tá vindo agora Atenção, hein, Torras Vamos tirar tudo junto Quando chegar aqui, já pertinho Vou jogar uma bomba Vou jogar uma bomba Não, não, não Não, não Joga uma bomba não Deixa ele ganhar ponto, velho Beleza, agora Bora Que isso? Nossa, que essa perna aqui Speed? Ah, pra correr mais rápido Eita, olha só Não sei se é só eu Alguns zumbis foram pro tia Tia, traz pra cá Só você Ele tá enchendo uma também Só você Correu rápido Meu Deus, eu tô Não, não mata ainda não Não mata ainda não Nossa Senhora Ah, não morse Acabou minha munição já, velho Acredito Caralho, é o boss Tu lembra onde você comprou a É o boss Eu lembro, eu lembro Beleza O boss tá comigo aqui Beleza Vai pra cá o tia Mata aí não Ah, não vem máximo de munição não, hein? Por isso que ele é comprável, sabia? Pois é Não vem nem muito É, então Vamos ter que comprar ele Olha o boss aí Estão estranho Estranho isso Não vem máximo de munição Out Pode atacar Ai, quase Nossa, mas tá nasceu É o rosinha de novo, velho Ai meu Deus É, rosinha de novo Deixa eu encatar Deixa ele encatar a munição Eu preciso de munição também Ainda bem que tá acabando Certinho, velho Ainda não encheu, velho Então, velho Isso aqui foi foda mesmo Vou lá Vou lá Acho que eu Vamos ver qual é a munição mais barata A cá Ou comando Os dois Tanto faz Na verdade Eu vou comprar o máximo de munição Tá todo mundo precisando? Hum Deixa eu desgastar a minha aqui Eu tô Eu vou comprar o máximo de munição É, pô Vamos ver o exame Quanto que custa? Quanto que custa o máximo de munição? Acho que é dois Dois Tem um aqui no lado errado, né? Penso de direção ridículo Nossa, esse boss é muito boss Pelo menos ele não fica enchendo o saco, né? Isso é mais Pois é É igual a dos comércios Comprei Comprei Só pra você Eita Só pra mim E só pra Só pra arma que tá na mão Ah, ele fala, velho Comprar Comprar a munição pra Arma corrente Corrente Deixa ela vir, velho Encontrei Encontrei uma bola Encontrei uma bola Não vale a pena, então Nossa, já acabou a munição de novo, cara Que lixo Tira ela, não Deixa ela vir, velho Que lixo isso, cara Acaba muito rápido a munição É, cinco mil, Luís Você quer abrir lá Ou vai estar com caixa? Comprar a munição Sem emulação de nada, velho Quanto é que ela tá de vida aí, hein? A boss Os dois, meu, eu acho Eu vou dar uns tirinhos pra pontuar Eu vou dar uns tirinhos pra pontuar Ah, cara A munição acaba muito rápido Eu só pego Cento e Cento e cinquenta Balas só Setecentos e vinte pontos Eu vou dar pra um cara A fama Pronto, já tenho grana pra caixa Vou tentar E a cara E a pistola A pistola que eu nasci com ela Eu não tenho munição pra ela Onde que eu pego A munição pra ela? Tá, que você nasce Tem lá no respawn Tem a Magnum Magnum, deve ficar boa Com o P.K. Punch Porque ela é fome Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá É, eu tive que pausar aqui Mas Minha caixa já não tá mais carregando Minha caixa já não tá mais carregando Minha caixa já sumiu Não, ela não sumiu Ela só parou de carregar Eu atiro lá perto agora Não transfere mais alma P.A. Deagle, velho Com arma tática Com faca tática É isso, né? Devia ter sumido Então, ela tá lá ainda Mas eu atirei agora há pouco Aqui e não transfere o alma Foi pertinho? Foi Onde eu tava Onde eu tava carregando Bom, bora então passar mais um round Bora Pra fazer ponto Ai, ai, ai Ela bate forte, hein? Bate Cês viram que aqui tem uma outra entrada Aqui também? Quatro mil É, eu tenho conta É Bom, vou tentar ficar aqui De novo na minha caixa Vamos ver Bora Tentando acertar Ela com a Digo é meio difícil Ai, caralho Ela corre difícil Ela corre muito Ela corre muito mesmo Dá uma facada, velho É, minha faca é a tática Deve dar mais Peraí Matando a facada, sabe? Porra Nossa, mano, também é É Joguei bomba, joguei bomba Corre, corre, corre Joguei bomba Joguei bomba sem Sem querer Rapaz, eu acho que daqui a alguns rounds Essa bichinha vai ficar Existente Caramba Vou lá pro meu lugar E aí E aí Eu vou lá pro meu lugar